Olha só, Imperial, não me decepciona, por favor, salve, salve, Julio, muito obrigado pelos 15 meses, mano. A Alpha vem de Alencar, Vitinho, Kistezinho, Kisteka e Draxter, Draxstar, estamos juntos, e aqui acabou, já. Obrigado pelos 15 aí, Julibão, porra, 15 meses, mano, estamos juntos, pô. 1x0 Imperial, velho, a partir das 8, então provavelmente, talvez, acabando esse aqui, já tenha o jogo do MIBR. Aí o Vini, o Vini tá de putaria, velho. Olha o Vini, mano. A tabela tá na exclamação. Mano, aqui aparentemente, começou, mas vai acabando, né? Ô! Êêê, quê? Presente. Que isso, cara, farpas gratuitas aí, mano. Quê? What the fuck, Fallen? Que que foi isso, velho? Um varado através da mureta? Ele varou o cara, a mureta e o cara de trás, velho. Mano. Pelo amor de Deus, Fallenzão. Isso é sinal de que o Major tá vindo, hein, cara. Isso é sinal de que o Major tá vindo. Três kills do Fallen. Gol de V, né, rapaziada aí, tá animado aí, pô. Tá vindo, tem data marcada, o evento vai acontecer, né, velho? Tá vindo, pô, tá aí, pô. Vai ser em Paris, né? Já tá marcado lá. Olha o Fallen, vem pro Ace. Ace, o professor! Caramba, tua vizinha, pá. Pegando o first kill. O problema é que é o Fallen aqui na B, né? Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Um buraco na Esmoque, também, trem. Puxi! Eita, porra, Xelo, da faca pra cima do... Já começou, neste momento, o jogo do fluxo, hein, guys? 5x3 lá pro fluxo, no segundo jogo. O da casa, deixa eu ver se começou. O da casa ainda não começou. Mas vai começar. Agora os jogos vão rolar mais rápido, eu acho, né? All bolts. Tristes 3, hein, mano? Que? Aí não pode. Olha os caras da Alpha. Quer ganhar 5 dólares de graça? Então, entre agora no Skins Monkey, logo com o seu estilo, utilizando o link da descrição, e clique em receber gratuitamente 5 dólares. E pronto! Se você tiver skins que não curte mais no seu inventário, o site é perfeito pra você trocar suas skins, que já enjoou, em skins novos do seu gosto. Você vai ganhar até 40% de bônus, utilizando o cupom ARTS, para suas trades, e dar uma moral pro canal, né? Agora não perde tempo, bora formar suas skins novas, para fazer aqueles highlights insanos. E lembrando, todas as trades de fevereiro, vão ocorrer ao sorteio exclusivo. Para participar, é só enviar um print da sua trade no meu Instagram. Vamos junto, guys, e vamos para o vídeo de hoje. Caralho! Mano, chegou o hotdog aqui, o bicho é gigantesco, velho. Pelo amor de Deus. Nossa, queimou. Os caras têm logotipo e faca, mano. Você é louco? Os caras são organizados, velho. Mano, vai ter a EG mesmo, lá no... no... no qualificatório do NA, hein. EG, ATK... Mythic... E só. De conhecido só. E aí a Alve... Tem que estar empurrando, cara. Vai falar com mulher para quê, né? Talvez esse seja o problema aí do CS brasileiro, cara. Está todo mundo falando com mulher aí na hora do jogo, cara. Não está assistindo aí, dando força aí para a Imperial, porra. Tem que ficar aqui assistindo, gritando por cinco homens aí para matar uns aos outros, cara. Olha o 4K do Tielo. Cara, a Luzvan, não sei o que aconteceu. A Luzvan não jogou qualificatório. Cara, eu não sei se eles estão no DNA e, mano, eu acho que está rolando alguma coisa no Baixo Doido aí da Luzvan, hein. Ou estão mudando o time. Não sei, cara. Eles não participaram do primeiro qualificatório e eu acho que eles não estão no DNA, mano. Posso estar errado até. Deixa eu ver. É isso mesmo. Quinta é a Pen e a Call. E aqui é um 3x2, hein. Desistiu do CS? Acho que não, cara. Principalmente que acabaram de contratar o Peacemaker, né. Olha o Vini. Olha o Linguição. Mais uma dele é só o... Dragstar. Tem tempo não, hein. Vai ter que acelerar aí. O Tchelo já está esperto. Aí. Pua, mas foi NT total, velho. NT total, mano. Teve um momento que eu acreditei ali, cara. É isso, hein. O Vini está jogando demais, hein, cara. O Vini vai voltando aí, pelo menos nessa partida, a mostrar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E vai acabar, hein, mano. Aí, 14, Imperial, 2 Alpha United, mano. Imperial, joga de novo? Joga. O Pereiro joga contra o vencedor de equipe em todos e Furacão 2000. E vai acabar, velho. A câmera diz tudo, né? Aí, NT para a Alpha United, Imperial. Veste o primeiro jogo. E avança na tabela. Vamos de... lvania,兆. Da, stamina. Eu vou giro, Nilce.